Vamos continuar a explorar. Saímos aqui da Nossa Senhora das Necessidades. E isto há de irdar aqui abaixo, eu penso. E vamos seguir ali abaixo até à barragem de Vilar. Ok. Está muito, muito seca a barragem. Está mesmo muito seca. Deste lado ainda conseguem, com alguma represa. Agora, deste lado tem mesmo muito pouca água. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos Ora Vamos ver como é que isto está Deve estar mais gira Deve estar mais gira para aquele lado Está bonito Tem muito pouco a água Dá para ir de moto até aqui Aliás dá para dar a volta por baixo Vamos lá ver a parte de trás como é que está Olha a porreira irmos lá de baixo Está muito escorridinho O musgo está terrível O musgo está terrível O musgo está terrível Uma subidinha jeitosa Dá para queimar as calorias do almoço até cá cima E já estamos a chegar outra vez à beira das motas E do Mike e do Xavier Onde estará aqui por cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí